Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Chevrolet Equinox 2023. Por dentro e por fora, carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Chevrolet Equinox 2023 chega nas versões Premier e RS. A versão Premier pode ser comprada nas cores Branco Summit, Prata Cherk ou Preto Ouro Negro. Já a versão RS pode ser comprada nas cores Preto Ouro Negro, Branco Summit ou Vermelho Radiante. O Chevrolet Equinox 2023 chega com motor 1.5. É um turbo compressor de 4 cilindros com 172 cv de potência e 27,8 kgfm de torque. Faz em média 9,3 km por litro na cidade e 11,5 km na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 199 km por hora, sempre com gasolina. As medidas do Chevrolet Equinox 2023 são comprimento 4,65 metros, entre eixos 2,72 metros, largura 1,84 metros, altura 1,69 metros. Tem um tanque de combustível para 56 litros e a capacidade do porta-malas é para 468 litros. Vem com freios a disco nas quatro rodas. Rodas de 19 polegadas. Transmissão automática de 6 marchas. Direção elétrica. A versão Premier vem com tração integral. Os principais itens de série E do Chevrolet Equinox 2023 versão Premier são 6 airbags, alarme antifurto, alerta de colisão, alerta de detecção de pedestre frontal com auxílio de frenagem, alerta de movimentação traseira em marcha ré, alerta de ponto cego, sensor de aproximação, alerta de esquecimento de pessoas ou objeto nos bancos traseiros, sistema de monitoramento de pressão de pneus, alerta vibratório de segurança no banco do motorista, sistema auxiliar de permanência em faixa, aviso sonoro para não utilização de cinto de segurança do motorista e passageiro, e bancos traseiros, backlight, cinto de segurança de dianteiro com pré-tencionadores, cinto de segurança traseiro, laterais e central de três pontos, controle eletrônico de estabilidade e de tração, faróis auto-adaptativo, farol com ajuste automático, faróis de neblina, faróis dianteiros tipo projetor em LED, frenagem automática de emergência em baixa velocidade, indicador de distância do veículo da frente, indicador de vida útil do óleo, lanterna de neblina, luz de condição de una, luz de posição em LED, protetor de cárter, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, isofix, sistema de freios ABS e frenagem EBD, sistema de frenagem de urgência, sistema de imobilização do motor, aplique decorativo cromados no painel de instrumento, espelho e retrovisores externos na cor do veículo, frisos cromados no contorno inferior do vidro das portas, grade frontal com detalhes cromados, lanterna em LED, maçanetas externas na cor do veículo com detalhes cromados, maçanetas internas cromadas, moldura cromada dos faróis de neblina, rack de teto barra longe dos nais, spoiler traseiro, abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas com acionamento interno, pela chave ou por sensor de movimento, acendimento automático dos faróis, freio de estacionamento eletrônico, alça dianteira no teto, ar condicionado de duas zonas, controle eletrônico de temperatura, assistente de partida em aclive, câmera de ré, carregador de celular sem fio, chave presencial eletrônica, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, computador de bordo com várias funções, cobertura retrátil do porta-malas, consola central com porta-copos, descansa braço com porta-objetos, controlador de velocidade de cruzeiro, descansa braço traseiro com porta-copos, desembaçador eletrônico do ouvido traseiro, keyless, sistema de estacionamento semi-automático, partida sem chave, espelho de tránsito elétrico aquecidos com indicador de direção e rebatimento elétrico, espelho de tránsito interno eletocrômico, luz de cortesia no porta-malas, luz individual de leitura dianteira e traseira, navegação embarcada por mapa através do Chevrolet MyLink, para-brisa com isolamento acústico, porta-objetos nas portas e porta-malas, porta e vista nas partes de encosto dos bancos do motorista e do passageiro, sensor de chuva com ajuste automático de intensidade, sistema de partida do motor por controle remoto, sombreiras motorista e passageiro com espelho de cortesia e iluminação, tapetes em carpete, teto solar elétrico panorâmico, tomada de 12 volts, vidros elétricos nas portas com assinamento por um toque e antes magamento, bancos com revestimento premium, banco do motorista com regulagem elétrica de altura, distância do assento, inclinação e lombar do encosto, banco do motorista com duas memórias, banco traseiro com encosto ajustável, inclinação bipartidos, rebatível, encosto de cabeça para todos os ocupantes com regulagem de altura, Chevrolet MyLink com tela LCD sensível ao toque de 8 polegadas, navegação, integração com smartphones através do Android Auto Apple CarPlayer, conexão Bluetooth para celular e configuração do veículo, controle de áudio e telefone no volante, projeção da tela do smartphone sem fio ou uso de cabo e sistema de áudio Bose Premium com 5 alto-falantes e 2 tweeter. O Chevrolet Equinox 2023 versão RS sai a partir de R$ 215.790,00. Já a versão Premier com tração integral sai a partir de R$ 236.750,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Chevrolet Equinox 2023. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Chevrolet. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!